Jesus inclusive retomou a história toda da Bíblia com eles, mas a pessoa quando está com a ideia na cabeça, ela não olha do lado, é a viseira, a canga pesa nas duas pernas, por isso que eu disse que caminhar é sinal do matrimônio, para caminhar uma perna tem que se apoiar na outra, essa perna aqui que eu vou jogar para frente, ela que vai dar o impulso da caminhada, mas ela só vai para frente porque essa aqui está aguentando firme no chão, tanto que se eu estiver com essa perna machucada eu preciso de uma bengala aqui para segurar, amar não é os dois ficarem olhando um para o outro, é caminhar em uma direção, é saber para onde vai, muitas vezes o marido é o pé do chão e a mulher é o pé do alto para o céu, depois a mulher vira o pé do chão, o homem vira o pé do céu, o caminhar é assim, o matrimônio é assim, tem hora que o marido precisa ser firme, tem hora que a mulher precisa ser firme, o marido precisa saber que ele pode se apoiar, olha o subportar que eu falei ontem, que eu posso me apoiar na minha esposa, que eu posso me apoiar no meu marido, mas se eu não vou construindo isso desde o namoro? hoje os namorados tem muita preocupação em conhecer o corpo do outro, e até defendem isso, mas o que adianta conhecer o corpo se não conhece a alma? e aliás é muito melhor se amar a alma de uma pessoa, porque o corpo vai com o tempo ficando escangaiado,